Eu gostava de vestir Depois de dançar Machixe que era a mais bonita dança Eu às voltas sempre fiz Contra meliques na pança Ser leve no dançar Com os calos a apertar Ir à baixa de trânsito Só por um vintém tão próprio da quadra E tocar num trombone Comprado à Iphone Na feira da ladra Só poder namorar Lá para o seu estandar Como qualquer moço E o pai vir de xalado Já todo danado Por ser no pescoço Só poder namorar Lá para o seu estandar Como qualquer moço E o pai vir de xalado Já todo danado Por ser no pescoço Vestir lá do meu pau Com bolas de naftalina Ir à baixa de trânsito Só por um vintém tão próprio da quadra E tocar num trombone Comprado à Iphone Na feira da ladra Só poder namorar Lá para o seu estandar Como qualquer moço E o pai vir de xalado Já todo danado Por ser no pescoço Comprado à Iphone